Olá, meu nome é Tatiane Souza e hoje nós vamos falar a respeito de carreira após os 50 anos. O que você acha? É possível ter uma carreira de sucesso após os 50 anos? Vamos lá para mais essa dica. Bom, quando nós falamos a respeito de carreira, quase sempre nós pensamos e um jovem de 18, 19 anos escolhendo a graduação que vai fazer, estudando muito, buscando estágios, deixando currículos em algumas multinacionais para que depois ele consiga trilhar a sua carreira de sucesso. Bom, esse é o cenário que nós tínhamos há algum tempinho passado. O que nós vemos hoje é que quase sempre as pessoas iniciam o seu processo de carreira um pouco mais velho, com seus 25, 28 anos mais ou menos e atingem uma idade madura na carreira com os 40 anos de idade. Só que aos 50, 55, 60 anos de idade, ele já tem a sua carreira amadurecida, ele já chegou no último cargo hierárquico da empresa e quase sempre está de saco cheio de fazer a mesma coisa. E o que acontece, justamente nesse período, é que ele acaba desistindo, desestimulando, desmotivando da sua carreira, das suas atividades, do dia a dia e começa a buscar novos propósitos de vida. Isso está cada vez mais comum. Então, quando me perguntam, Tati, é possível estabelecer uma carreira de sucesso após os 50 anos? Eu digo com toda certeza, porque com os 50 anos nós estamos numa idade madura, quase sempre com a nossa vida financeira estável, buscando ou em busca somente de propósito de vida. E isso faz com que nós consigamos atingir a nossa máxima performance quase sem esforço. Então, se você está nessa situação, se você está pensando numa nova carreira, iniciar uma nova faculdade, tem os seus 50, 60 anos, o que eu digo pra você é vá em frente. Eu completei essa semana 35 anos já me achando mega velha, mas tudo bem, eu ainda tenho grandes anos aí, muitos anos pela frente e eu não vejo a hora de poder chegar nos meus 50 anos e falar que eu vou iniciar uma faculdade nova pra fazer uma coisa nova, com totalmente inusitado, pra que realmente eu não precise ter aquela carga de buscar o sucesso, de buscar a condição financeira, de buscar várias coisas juntas e unidas, pressionando ainda mais a nossa produtividade. Então, se você está com seus 50, 60 anos, sentindo que você precisa, com certeza, ou que você tem uma leve sensação que precisa mudar de ares, poxa, arrisque. Mude de ares mesmo, inicie uma nova faculdade, viaje, faça as coisas que você tem vontade, porque com toda certeza, você não vai somente sair da sua zona de conforto, como você vai conseguir atingir a sua máxima performance e a sua máxima performance com muita felicidade, com muita satisfação. Então, convido você, se tiver no momento adequado, realmente, chutar o pau da barraca e fazer as coisas acontecerem. Espero que você tenha gostado da dica de hoje e te encontro no nosso próximo post. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto